Isso aqui, quanta uva aqui! Olha só! Caramba! Olha isso aqui! Cara, será que é ouro isso aqui? Cara, olha! Olá pessoal do canal! Hoje eu estou aqui com o seu Masato da Chakra Marukasakura Deu uma autorização para a gente caçar por causa de mental O seu Masato, quanto tempo veio do Brasil? Está no Brasil, quanto tempo? 1960 1960? É! Dia 13 de Março, não sei o que! Não sei se é as árvores de sexta-feira Não sei! Então aproveitando, se inscreva no canal Dê no joinha, clique no joinha se gostar e no sininho para acompanhar Beleza? Vamos juntos! Vamos caçar, procurar metal, detetor de metal Que legal aqui, esse lugar É onde tem uma avenida de Sakurás Sakurás Para quem não sabe, é uma das árvores simples do Japão Que representa a primavera, a vida No Japão, todas as pessoas quando elas florescem Vão em parques, em praças, levam esteiras Deitam debaixo das árvores Para aproveitar o momento, fazer piquenique E aqui acontece o mesmo Olha que bacana! É, aqui o comentário falou que tem chance De gente achar objetos perdidos Pequenos, valor pessoal Então vamos ver o equipamento que a gente vai usar hoje A pá, cortadeira E hoje eu vou usar Simplex Simplex da Noctama Macro, dependendo do que eu encontrar Se encontrar muito lixo, eu vou mandar para o modo Para o modo parque, mas vou começar no modo campo E vou deixar a sensibilidade não tão alta Para quem estiver interessado, vou deixar o link no canal Detetor Simplex Está dando bastante sucesso Então vamos lá Vamos lá, Caminho das Sakurás Opa, pode ser a primeira coisa boa aí Vamos lá Opa Vamos lá, vai o que é Ah Ela saiu ali Olha aqui Será que isso aqui? Tem uma É uma porca Mas isso aqui é ferro, né? Não, isso aqui é ferro Tem mais alguma coisa aqui Isso aqui era ferro Vamos ver Tem mais alguma coisa aqui Isso aqui está fazendo interferência Também aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho que é alumínio Acho que é alumínio Acho que por isso está dando alto Vamos ver Acho que é alumínio Vamos ver É, alumínio Está explicado Conheci para a sala detetor Aqui deu um sinal Mas com certeza a água da chuva Acho que deve trazer Escorrer, né? A água da chuva acho que vem Escorre e escorre para essa parte aqui E vem para essa parte mais baixa aqui do terreno Daí começaram a aparecer alguns sinais aqui 69, 73 Vamos ver o que que é Vamos ver Aqui embaixo está um Tipo um banhado, né? Vamos ver Vamos ver se a gente descobre o que que é que tem aqui Vamos ver Ele acha alguma coisa aqui Vamos mais para cá Vamos ver Vamos ver Essa you É que essa you Aqui, ó Olha aqui Olha aqui Caraca, velho Olha isso aqui Caramba, meu Cara Olha só isso aqui Caramba O meta com o furo no meio Caramba, meu Nossa, que legal Olha que é uma da japonesa É uma da japonesa, cara Nossa, que massa Que massa Começou a dar uns sinaizinhos aqui embaixo Tem alguns sinais legais aqui 66 Bem aqui, bem no meio ali Vamos ver se a gente consegue tirar no meio aqui Em algum lugar aqui O que será que é? Será que é a moeda de novo? Cai Caramba, meu Saiu Caramba, olha só Cara Olha essa dourada Caraca, meu Moedadinha dourada Caramba, será que tem moeda de ouro Do Japão Será que isso aqui eu estou pensando? Será que é isso aqui? Caramba, meu Caramba, meu Nossa senhora Tem que mostrar para o proprietário, né? O acordo é meio a meio Vamos ver lá com ele depois Meu Deus Coração Nossa Muita calma nessa hora Que bonito Parece um mosquitinho, né? Que legal Agora nós vamos na parte das videiras, né? Nas partes mais antigas, ele falou Que o vô dele trouxe as mudas Moscatel japonesa Lá do Japão Foi buscar lá no Porto de Santos As uvas Aqui embaixo Nem precisou Detetora pitar Havia uma coisa caída aqui embaixo Aqui Só foi no olho mesmo Aqui, ó Isso aqui Estava caído Acho que alguém deixou cair Olha que interessante Parece uma Um potinho Isso eu vou levar para eles lá Contar para eles o que que é Ela vai cair daqui embaixo Acho que alguém deixou cair na colheita Vou levar para eles lá Para ver o que que é 14, 16 19, 13 Vamos ver o que que é É um Desafio caçar Abaixado assim A gente está por aqui Tem que fazer Malabarismo aqui Para Para caçar Assim Nas videiras Nossa, ó Vou mostrar para vocês É bem baixinho Tá? Tá? As pernas estão que estão Estalando já Vamos ver Vamos ver o que que é Olha, uma baita interferência Esses dois aqui Eles não se dão bem juntos Muito forte Vamos ver Pito por aqui Aqui Em algum lugar Olha ali Caramba, velho Olha aquilo aí Cara, estão vendo ali Caramba, velho Caramba, velho Olha isso aqui Cara, olha Caramba, velho Um pingentinho Um pingentinho Olha só Cara Cara, será que é ouro isso aqui? Será que é pingentinho de ouro? Caramba, velho Que legal Que legal Que legal, cara Parece um peixe Parece um golfinho Mas é diferente Nossa senhora Não dá para gritar Pessoal, o Saito Falou para mim Detetar nessa parte Que é a área mais antiga Da casa Da propriedade Aqui da vinícola Na verdade Está coberta pelo mato Ele falou que vai cortar Não vou poder passar Mas aqui tinha um caminho antigo E lá atrás Onde é sede Na verdade Tinha uma casa Uma tapera bem antiga Eles tiveram que tirar Desmoronar Inclusive ele falou Que quando mexer lá Eles acharam Algumas moedinhas de réis É Interessante Só que hoje Não vai dar para passar muito Porque não vai poder entrar Mas ele vai Eu vim outra hora Para tentar Cobrir essa parte Mais antiga Da fazenda Vamos lá Aqui Engatou tudo aqui Puta Isso aqui é baixinho Esse aqui é baixinho Mais mais nada O que eu vou fazer aqui Olha os caixão De uva Ah pessoal Isso aqui Quanta uva Aqui Olha só Nossa senhora Olha que tão boas Essas uvas As que já estão me passando Vamos experimentadinha aqui Tentação Olha só Olha Quanta uva Vou pegar essa A mão tudo suja De detectorista Nossa senhora Nossa senhora O meu Aqui Tem um sinalzinho 67 67 São dois sinais Bem no meio Ali Aqui Pessoal Aqui Nossa Ou é uma Ou são dois objetos Aqui embaixo Do parê Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que será Aqui O que que é Pegar o detetor Abaixado Esse aqui Tem um Esse aqui é o alumínio Ali Não 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 é nada Ficou pra cá Terra mole pra caramba Deixa eu pegar o ping-pong Esse já saiu Daquele terrinho Onde que tá Tá por aqui Esse canto aqui E os dois Detetor Esse ping-pong Eles Ó Saiu Tá aqui Tá aqui Não dá pra deixar o ping-pong Junto com o detetor Tá aqui Já pessoal Saiu Esse modo Aqui Olha aqui Olha aqui Caraca Meu Deus Será que eu tô pensando Deve ser um ferro Deve ser um Olha Não é cara Não é cara É um ferro É um anel Caraca Meu É um anel Ó Tem até os dizeres aqui Ah A citação bíblica aqui O senhor É o meu pastor Caramba Meu Um anel Será que é ouro Cara Será Bateu 63 Acho que é meio alto O ouro deve ser mais baixo No simplex Tá demais Tá demais Vamos fechando A caçada aí Aqui na vinícola Marukasakura Né Mostrar aqui o que O que foi de mais bacana Que a gente encontrou Encontramos esse anel aqui Embaixo Deu um número alto O senhor Dava uma alunização mais baixa Né Um número muito alto Depois eu vou fazer um teste Eu vou ver o que que é Anelzinho Tem duas moedas Falei aqui Seu Masato Né O Suti Que é filho dele Que é moeda da sorte Cinco yens Eles falam Cinco yens É moeda da sorte Né Às vezes os japoneses Os descendentes levam essa moeda Pra dar sorte E levam na bolsa Né Tem duas moedas Essa aqui é douradinha Eu pensei que ela é de ouro Ele falou que é qualquer Mesma coisa Né Que ela fica assim Com o tempo Ela fica mais escura Esse aqui Eu não sei o que que é Parece que tem umas escritas aqui Esse pingentinho Que eu tô achando que é ouro Tá Vou fazer um teste Mas vou deixar aqui Com vocês no canal Aqui Tô achando que é ouro Esse aqui é o mais top Aqui Deixa aqui Lá Com as moedas Legal E esse aqui É uma pomada É uma pomada Que eles compram Quando eles vão colher uva Eles passam essa pomada É uma pomada chinesa Que protege a mão Né Encontra tudo Pelilongo Ressecamento Pessoal Tem um monte de lixo Também Um monte de ferro Muito ferro Coisa de Vamos ver se consigo Mostrar pra vocês aqui Um monte de lixo Tampa, alumínio Isso que a maioria dos lixos Eu não Eu não Cavei, né Então é isso aí Pessoal Então se não for inscrito Se inscreva já Clique no like se gostar E o sininho pra acompanhar Até a próxima vetora Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau